Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na minha vida, eu sou a Pérola de Manjar, este é o Denis Ferraz, dirigente do Templo de Umbanda do Caboclo Treme Terra e também meu marido. E se você gosta desse canal, não esquece de dar joinha, de clicar em inscrever, de ativar o sininho pra você receber todas as notificações e vira membro macumbeiro. Se você quer ajudar a gente, se você não pode virar membro, assiste o anúncio do começo ao fim que é só às vezes 50 segundos ou 30 segundos, assiste e já tá ajudando pra caramba a gente aqui, tá bom? Dá essa moral aí pra nós, que nós temos português perfeito. E é isso, hoje vamos falar então de Ogã, o cargo Ogã e mulher, a Talaqueira, né? Corimba! Vamos lá! E vai ter um encontrinho no dia 25 de agosto, às 14h, na Avenida Paulista, ali perto do Vão do Masp. Eu espero por você. Ah, e pra quem comprar alguma camiseta do encontrinho, vai ganhar um CD exclusivo com pontos de Umbanda cantados por mim e pela Bethânia Leme e também um brinde especial. Então a gente se vê lá! Sabe o que a gente comentou? Foi ontem, né? Uma filha nossa aqui em casa e tal, e ela falou que num outro terreiro uma vez, ela tava com a roupa branca, fazendo não sei o que lá com o dendê, e ela passou a mão assim, né? Esqueceu que tava com a roupa branca e ficou o dendê marcado assim na roupa. O pai de santo, viu? Meu Deus! E ela olhou, o que foi? A roupa branca, Oxalá! Oxalá não gosta... Meu, Oxalá tava preocupado com a roupa branca dela. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Oxalá, meu, aqui a gente já tem YouTube, Instagram, sabe? Um monte de coisa pra fazer, tem trabalho pra fazer e tal. Oxalá, o que ele não deve ter lá de tecnologia, né? Ele não tá preocupado com isso. Ah, e eu penso ainda mais, assim, por exemplo, Oxalá tá muito preocupado em fazer com que exista paz na Palestina. Ele tá muito preocupado que exista paz nos lugares onde estão tendo guerras. Ele vai tá preocupado se a sua roupa branca vai tá suja de dendê, ou ele tá preocupado com aquela pessoa que tá passando fome na rua. Entendeu? É muito fútil, é muito superficial. Entidade é algo mais profundo, é algo mais divino, é algo pra transformar a gente de dentro pra fora. É algo que realmente possa transformar a sociedade pra melhor. Uma roupa branca vai transformar a sociedade pra melhor? Ou uma pessoa caridosa pra ajudar a pessoa que tá passando fome na rua vai fazer o melhor? Acho que ele não tá preocupado com a roupa que você veste, tá preocupado com o que você pensa. E eu acho que se ele fosse, ou se uma indivindade estaria preocupada com isso, ela também estaria preocupada com a sua cor da pele, sabe? Cores são futilidade, sabe? E que dane-se a cor, sabe? Dane-se! Dane-se o dendê que sujou a roupa! Oxalá tem mais o que fazer! Ele tem realmente preocupações de verdade pelas quais se preocupar. Eu acredito que ele não esteja preocupado com o que você... Com a religião que você segue, ele não tá preocupado. Ele não tá preocupado com a cor de roupa que você usa, se você cultua ele em determinado dia. Ele tá preocupado com quem você é, com quem você... Com as suas atitudes, como que você vibra, o que você pensa. Eu acho que essa é a preocupação, ainda mais de um orixá, sabe? De alguém detentor de tanto conhecimento, de tanto poder. Ah, já pensou? Agora você imagina, eu tô lá com a roupa branquinha e tal, Oxalá, né? Bonitinho. Aí derrubei um molho vermelho! Aí pá! Aí derrubei... Aí Oxalá lá em cima... Não vou mais lá falar com ele! Não vou ficar um ano sem ir, porque derrubou o coisa vermelho na... Pô! Derrubou o negócio vermelho, Oxalá ficou... Ah, eu fiquei... Eu acho que ela ficou putinho. Ó! Desculpa! Ficou putinho! Pô! Pela verdadeira, não fica putinho não! Que nem aquele negócio lá do atabaque. Não, porque mulher não pode tocar atabaque, é porque não pode. Não, porque Xangô não gosta. Aí eu falei... Pô! Então ele não gosta, porque ele não gosta. Não, não quero que mulher toque atabaque. Eu vi uma senhorinha, ela toca na Jurema. Uma senhorinha, uma senhora, deve ter um... Menina, de 80 anos, por aí. E ela tava tocando atabaque, tocando e tal. Aí chegou um cara do... Não sei de qual nação, tal. Não era da Jurema. Mas assim, é muito candomblessista, né? Desculpa, não em todos, tá? É esse aí em específico. Não, mas a mulher não toca atabaque. E a velha continuou canoendo pra ele, assim. Aí ela parou de tocar, ela falou assim, por que que a mulher não toca atabaque? A mulher não tem força no braço pra tocar atabaque. O maluco falou pra ela, né? Ela falou, é mesmo. E lá no norte, nordeste, né? Que é o povo, sabe como é que eles são, né? Piauí. Ela falou assim, a mulher não tem força, não. Ele falou, não, a mulher não tem força, a mulher não pode tocar atabaque. E a velha fez assim, ó. Abaixa o pé do ouvido da minha altura aqui, deixa eu dar um soco no teu ouvido, sai mesmo, não esquenta. Falei mais, Bertão? E a velha falou, garanto que se eu der um soco aqui, você vai ficar deitado três horas. É. Quer dizer, é um negócio besta, né? E a desculpa é, Xangô não gosta. O orixá, esse detentor de todo esse poder, sabedoria, conhecimento, é energia. O orixá é energia pura, sabe? Eles são parte do movimento da terra. Eles são a energia que pulsa aqui na terra. O orixá, ele tá preocupado, ele é... É tipo, bem, mano. Ah, eu não gosto que mulher toca atabaque. Não, não tem cabimento. O orixá não tem cabimento. Isso aí é vaidade humana, isso aí é inveja, isso aí é preconceito, sabe? Mesmo porque outra coisa, né? Que isso aí também é polêmico. Aqui existe, né? O GAN é um cargo, função, sei lá, é masculino, único e exclusivamente masculino. Dentro do candomblé, eu respeito. Não conheço também profundamente o candomblé. Respeito, eu acho que é um trabalho muito rico, muito minucioso, sabe? Requer muito conhecimento. Só que assim, na África, os cultos africanos, tem mulher que toca. Então, isso aí que não pode tocar foi inventado no Brasil. Lá na África, eu não sei nem, o candomblé parece que é até diferente lá, né? E lá toca. Lá tem mulher, tem nações que tocam. Então, mulher tocando. Quer dizer, isso é um negócio brasileiro, eles vêm, né? Ah, porque é tradição. Porque é tradição de onde? No Brasil, só se for. E o orixá não tem nada a ver com isso. Bom, eu nunca fui num terreiro de candomblé. Fui em um bandomblé, que era diferente, assim, era meio que misturado, né? Meio que eu tive um tratamento de, entre aspas, ogã, mas eu não concordo muito com isso. Eu vejo mais ou menos como que é o tratamento. Mas assim, primeiro, eu, Pérola, sou contra as pessoas na Umbanda utilizarem o termo ogã. Respeito, eu já fui até em terreiros onde me chamavam de ogã e me cadastraram lá como ogã e eu respeitei os dirigentes da casa, não há problema nenhum em haver respeito, apesar de não concordar, ok? Mas eu não concordo, por quê? Primeiro, eu sei que a palavra ogã significa pai em Yorubá, então não teria como uma mulher ser um pai, a mulher pode ser uma mãe, tá? Primeiro, esse é o primeiro conceito que, pra mim, pode ser mais esclarecedor do que Xangô não gosta, né? Xangô não gosta, não tem cabimento nenhum. Ou o Exu da Kizila, porque, pra quem não sabe, o Exu, no candomblé, o instrumento de trabalho dele, é um órgão genital masculino. Ele anda com uma paramenta, que é a ferramenta de guerra dele, né? Então, assim, é estranho, né? Mas só que ele é, porque ele é o orixá da virilidade. Seu trombo, caramba, puta susto, cara, caramba, com... Mas, gente, isso é Exu orixá, tá? Não é Exu entidade que trabalha na Umbanda. Existe uma coisa diferente, se você quiser saber a definição de Exu orixá e Exu entidade, deixa aqui nas hashtags definição de Exu orixá entidade, tá? Eu vou deixar escrito aqui na tela pra ficar mais fácil. E também, a questão de que Ogan é um cargo no candomblé que ele não define apenas aquela pessoa que toca tabaque. Isso, o Ogan, ele tem várias funções, até onde eu vi, gente, eu nunca fui num terreiro, mas eu tenho alguns amigos, isso foram informações que foram passadas, são coisas que a gente não encontra por aí, tá? Então, assim, é muito superficial, muito superficial mesmo, ok? E, assim, uma dessas funções de Ogan, que é esse pai, é de fazer o corte, fazer o sacrifício dos animais no candomblé. Eu não concordo com o sacrifício de animal, tanto que na nossa doutrina não existe sacrifício, e, assim, eu não gostaria de ser associada à pessoa que faz esse tipo. não questiono quem faz, sabe? Eu tenho amigas que fazem corte, a minha amiga Abay lá do Rio de Janeiro, é do candomblé, eu sei que eles fazem corte no terreiro dela, e eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Se ela consegue o axé dela lá, ela é uma pessoa maravilhosa, eu acho que ela está no caminho certo, e é isso que importa para mim. São várias dentro da Umbanda, a Isa, né? A Isa, como é que ela é? A Mamãe Macumbeira. A Mamãe Macumbeira também faz corte na casa dela, a doutrina de Umbando no Zejo, a louca, né? A Bethânia é louca, ela passa a faca também. Sim, eles têm a feitura de corte também, algumas Umbandas mais no Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também no Rio Grande do Sul, até onde eu sei. Essas Umbandas que não fazem corte são mais regionalizadas, regis, 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 elas ficam ali na parte mais de sudeste, sabe? São Paulo, né? E tudo mais. Parece, no meu ponto de vista, assim, observando assim por longe, dá a impressão que é só em São Paulo que não tem corte, você já reparou? Ela tentou falar regionalizado. Então, assim, parece que só em São Paulo que não tem corte, no resto do Brasil, em todas as Umbandas tem corte, são Umbandas misturadas com candomblé, é uma coisa muito louca, assim, se você for conhecendo, e assim, não tem como eu criticar ou questionar e falar que tá errado e falar que tá certo, não tem, não tem, não tem cabimento. eu não tô lá dentro pra poder opinar. E aí, assim, eu, Pérola, eu não gostaria de ser associada a isso. Tem uma, eu não lembro se eu vou lembrar o nome, porque o cargo de Ogã que toca tabaque, se eu não me engano, é o Alabê. Se eu tiver errado, aí eu vou colocar aqui na tela que tá errado. Mas até onde eu me lembro, quando me falaram, é o chefe dos atabaqueiros, é o Alabê. É. E, então, é uma coisa diferente. Agora, quando a gente tava numa outra casa, eu conheci um rapaz que ele falou, é o Alabê. Eu falei assim, olha, tá o atabaque aqui. Ele falou assim, não, eu não toco, eu faço corte. Entendeu? Então, assim, peraí, você vê que nem sempre a pessoa que é o Alabê, ela toca, não é isso. Tá conhecendo legal, né? São coisas diferentes. Então, eu não sou Alabê, não quero ser, não tenho a pretensão de ser. Na Umbanda, se chama de atabaqueiro ou atabaqueira. E curimba, né? Equipe da curimba. Sim, e a gente também chama de curimba no nosso terreiro. E, assim, a gente determina como curimba de toque, curimba de canto ou curimba de toque e canto. Tem pessoas que não conseguem tocar e cantar, tem pessoas que não querem cantar e tem pessoas que tocam e cantam de boa. Então, eu sou a curimba de toque e canto no terreiro do Caboclo Treme Terra. E é assim que funciona aqui. Não existe um desrespeito, eu nunca tive a pretensão de ser o Gun, mas se você me chama pra ir no seu terreiro e ir lá, falar, ó, você é o Gun, vem cá, eu vou respeitar, eu não vou falar nada, porque eu tô na sua casa. Eu entrei no seu território, eu vou respeitar a sua crença. E é isso que eu estimulo pra cada um, todas as pessoas tem que respeitar como que é a doutrina do outro. Porque a Umbanda é uma religião que foi muito passada de boca a boca e não tem uma Bíblia, assim, pra você se seguir. É. É mais complicado de você ficar julgando e apontando. É tão complicado falar disso, porque, assim, outro dia, eu comentando, assim, também, né, esses meus comentários bacana que eu faço aí, aí eu coloquei, né, eu escrevi lá, olha, o Gun é um cargo do Candomblé. Nossa. O Gun não é cargo, é função. Eu falei, ai! Hora, hora! É, hora, hora! Temos um Sherlock Holmes aqui. É! Valeu! Currículo pro CSI, Miami! É! Aí, depois, fala que a gente é grosso, ignorante. Eu falei, tanto faz, cacete! Você entendeu o que eu tava querendo dizer? Não era isso? Uhum! Pô, sabe? A gente tem que tomar um cuidado pra falar, por isso que eu já falo logo. Eu não sei, não conheço, não quero saber. Eu respeito. O Candomblé, como eu já disse, é minucioso, não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer coisa, você tem que ter um conhecimento, você tem que saber o que você tá mexendo, trabalhar, e é um negócio que não é da minha alçada. Eu não conheço, respeito, eu tenho amigos que são, conhecem o Candomblé, sabe, trabalham, de forma essa, eu tomei um cacete no meio do mato ali, que eu tava, tirar um ebó aí, fui lá, tava ruim, tava ruim, o cara falou, vamos tirar um ebó, eu falei, vamos tirar esse ebó aí. Eu tomei um pau no meio do mato lá, mas tomei, fiquei leve pra caramba, o negócio funcionou, botaram fogo nos nebó, fogo nos fogos, nos fogos assim, e a gente falou, olha pra lá, eu fui dar uma moeda assim, e falou, pra lá, eu iei pra lá, tomei uma lapada aqui, ei, caramba, aí tomei outra, isso aí leve, tu quer dizer, trabalho não é brincadeira não. E você sabe que aquilo que você falou, de na África, mulheres tocavam nas nações de lá, porque lá não existe candomblé, o candomblé foi criado no Brasil a partir dos negros escravos que vieram da África, mas tem amigos nossos que são dirigentes de terreiros de candomblé, de ilês de candomblé, acredito que é o jeito correto de dizer, que eles pegam e me chamam, falam assim, pera, lá vem o meu terreiro pra você tocar, eu falo assim, gente, eu vou tocar no terreiro de candomblé, Jesus amado, não, eu viro tipo evangélica, tá repreendido. Eu fico com medo, gente, não por causa do candomblé, mas porque eles recebem muitas visitas, então outros vão ficar julgando, olha, mulher lá no tabaque. Não, mas aí foi o que eu perguntei, eu falei, olha, mas não é complicado? Ele falou, não, não é complicado pelo seguinte, se alguém vier na minha casa, ele falou, eu vou pedir o fundamento do porquê não pode. E fundamento não é falar essas coisas superficiais, não, porque é uma tradição, não, porque minha mãe falou que não pode. Ah, porque o orixá não, isso não é fundamento. Fundamento é você dar lógica, é você explicar o porquê não pode. E não existe fundamento para isso. Agora vai ter aí, não, porque tem, que você não sabe o que você está falando, meu ovo. Gente, o Babalaô, eu não vou conseguir falar o nome dele, eu vou escrever aqui na tela, tá? É muito legal ele, muito legal, eu já tive problemas na questão de intolerância religiosa, tanto que se qualquer problema que eu tiver, eu tenho assistência jurídica dele, tenho orientação dele, ele é muito legal também, tem uma página no Facebook, eu vou tentar achar o link, já coloco aqui e faço o merchan dele, que é o seguinte, esse Babalaô aqui, que eu não vou falar o nome, ele é o representante do príncipe da Nigéria aqui no Brasil, e eles fazem o culto de Ifá, que é descendente, principalmente, né, a descendência do Candomblé. E no culto de Ifá, eles têm como se fossem as bíblias deles, que têm os Itãs, esses Itãs, eles contam as lendas dos orixás. Eu não me lembro se eram 400 ou 4 mil Itãs, eu não me recordo, faz algum tempo já que falei com ele a respeito disso. É uma cacetada. É um monte, é um monte, e ele falou que ele já leu todos os Itãs do Candomblé, não existe nem, do Candomblé não, de Ifá, né, que são coisas diferentes. Ele já leu todos os Itãs, e não existe nenhum Itã, alguma coisa que diga que a mulher não pode colocar a mão no atabaque, que isso seja algo proibido realmente. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar em observação aqui pra vocês, porque eu acho que é muito importante a gente estar informado a respeito de tudo isso. E assim, de forma nenhuma, eu quero desmerecer as mulheres que se dizem Ogãs. Eu respeito o seu ponto de vista, eu não concordo por conta dessa misturança das coisas, eu acredito que são coisas diferentes, é pelo mesmo motivo que eu não utilizo mais a palavra Aegum pra me referir a espíritos inferiores, eu me refiro como espírito obsessor, que eu sei que é um termo kardecista, porém é o único termo até então que eu encontrei que possa não agredir nenhum tipo de crença, nenhum tipo de fé de qualquer vertente, de qualquer nação e o que for. Acho que era tudo isso aí que eu tinha pra falar, então fica bem claro que Ogã não é só quem toca, ok? E por que mulher não pode usar o termo? E, gente, é isso. Se você tem outra opinião, outro ponto de vista, se você sabe de alguma coisa além disso que a gente falou aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que quem sabe o seu comentário possa virar algum próximo vídeo aqui pro canal Umbanda na minha vida, tá bom? E, se você gostou, deixa muito like, não esquece de virar membro macumbeiro, ativa o sininho, ativa o sininho, tá? e muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito axé pra você e é isso que a Umbanda é pra mim, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é... é... conhecimento, fala, a Umbanda é evolução! é, vai, de novo, de novo, vai lá e é isso que a Umbanda é pra mim, a Umbanda é aprendizado é... você virou tião do legendário? é conhecimento! é evolução! então se inscreve no canal pra assistir mais vídeos, tá bom? axé! até o próximo vídeo! é...